E ó, a gente começa hoje falando de uma modinha que voltou e eu não sei se você é de casa, se você gosta, se você não gosta, eu quero a sua opinião, quero saber se você usaria, porque principalmente no carnaval, muita gente usou. Sabe do que eu tô falando? Das pochetes. Pois é, não é essa pochete aqui não, viu? As barriguinhas a mais que a gente tem, essa pochete que a gente nunca tira. É a pochete que a gente consegue tirar. Vou falar com a Débora Buzo, que é produtora de moda. Tudo bom, Débora? Tudo bom? Bem-vinda. Você é magrinha, você não tem essa pochetinha que eu tenho aqui, interna, né? Mas eu não falei uma coisa certa? Que a pochete voltou com tudo e principalmente no carnaval a gente viu muitos famosos usando, né? Voltou e voltou com tudo sim. E a pochete, ela tem um histórico muito legal e interessante dentro da moda. Me conta então. É, ela já é usada desde a Idade Média, né? E nos anos 80 e 90 ela voltou com tudo. Então ela passou a estourar nos anos 80 e 90, né? Certo, porque hoje a gente via aquelas fotos desses anos e achava brega. Ah, não é brega, mas a gente usou, né? Porque era um modelo mais tradicional, né? Aqueles modelos básicos, grandes, né? Tudo preto. Então assim, não tinha nada de interessante nela, só mesmo a questão do uso, que ela é muito bacana. Aí depois ela cai em desuso no início dos anos 2000, tá? E de novo? Ficou brega de novo? Ficou brega no início dos anos 2000, ela tem esse histórico e agora voltou com tudo, né? As marcas trazendo pra passarela, o pessoal vendo mais a utilidade dela e se interessando porque realmente o mercado ofereceu novas possibilidades, né? Então hoje ela vem com novas formas. É, outra cara, né? Muito mais bonita. Essas daqui da bancada a gente já vai te mostrar, que são as novidades, mas antes eu queria mostrar a foto dos famosos que usaram a pochete aí no carnaval ou até no dia a dia. Vamos dar uma olhada. E essa pochete aí, pretinha básica, tá vendo? Ele tá sempre com ela pendurada pra lá e pra cá. Pros homens, pode ser assim? Pode ser. Interessante o local que ele colocou também, né? Ele colocou um abrigo e por cima do abrigo, atrás, ele colocou a pochete e é básica. Mas pode ver que a roupa que ele tá tem cor. Sim. Então isso deixa um visual legal, mais despojado. Tá, legal. Olha lá, você pode misturar assim, uma blusa mais colorida e a pochete mais básica, se você quiser. Ah, o MC, é demais, né? Demais. O cara usa, fica estiloso, né? Ele é incrível, já é. Porque tem uma personalidade, né? Muito boa. Já é referência. Olha ali como que agora a gente vê uma pochete preto e branco, ok, só que com essa estampa, né? Ali, ele também tá com um look mais preto e branco, a maioria ali grita mais o preto e quis manter esse estilo, o que é muito legal também, interessante. E levou a estampa só pra pochete. Perfeito. E com um detalhe no abrigo ali também, do branco, que conversa, dialoga com a pochete com detalhe preto e branco. Esqueci de te falar que eu tô mostrando as fotos dos homens, tá? De pochete, depois a gente vai falar das mulheres. Olha só que... Opa! Pode pôr no ar de novo, por gentileza? Essa daí tá muito bonita, vermelha, estilosa, ou seja, tá lindo, né? Tá combinando tudo ali, né? Incrível, incrível. Aliás, não só a pochete, mas se a gente analisar o estilo, ele por completo, né? Os acessórios ajudam a dar essa cara mais despojada. Então, não só a pochete, mas pensa no visual completo. Olha só o óculos, né? O uso do óculos com a camiseta regata. E ali ele fez até uma sobreposição da pochete com a blusa que está amarrada na cintura. Aí, nesse caso, é bom a gente tomar um pouco de cuidado, tá? Quem não tem esse hábito de fazer essa sobreposição, pode dar mais volume e aí acabar se sentindo desconfortável. Então, a pochete já está na frente, vê a altura que coloca, na altura da cintura, geralmente, tá? Não abaixo da barriga, pra não criar um volume extra embaixo. E também essa composição que ele fez ali de abrigo e pochete. Existe, porque tem muita roupa hoje em dia que tanto faz, homem pode usar, mulher pode usar, né? Porque eu acho que tudo vale se a pessoa estiver se sentindo bem. A pochete também é assim, né, Débora? Ou existe a pochete que tem que ser só para homem, a pochete só para mulher. Ou se o cara gostar... Vai tudo de acordo com a proporção do corpo, né? Então, é bom ficar atento nisso. Se você tem uma estrutura corporal maior, você não vai colocar uma pequenininha, porque vai ficar desproporcional e vai causar aquela estranheza, sabe? E vice-versa, né? Se você for, né? Exatamente. E vice-versa. E vice-versa. É, então, ficar atento nisso. A gente não sabe identificar, às vezes, o que que tá estranho. Então, com a pochete pode acontecer isso. Então, às vezes, você já provou alguma pochete aí, você não gostou, falou, não, aí não vou usar isso de jeito nenhum, porque você provou o modelo errado, que é isso que a gente vai mostrar daqui a pouquinho no próximo bloco. Combinado? Combinado. Já volto aqui para te mostrar essas lindas. Inclusive, eu quero pôr essa daqui, que é minha, para você me mostrar se eu tô pondo certo, se eu tô pondo certo. Também trouxe a minha. Aí, ótimo, a gente vai conversar já já. Ó, vamos continuar falando das nossas pochetes, né? A gente já mostrou dos meninos e a Débora Buzio tá aqui, ela é produtora de moda, falou que está liberado o uso da pochete, gente. Principalmente, principalmente para as meninas também, né? Tá, sim, para todo mundo. Uh, vamos ver as famosas, então, usando as pochetes, aí, principalmente no Carnaval, teve tanta famosa, bonita. Teve, bastante. Nossa, mãe, olha só que linda a Thayla. Olha só, é um festival, né, que ela tá, já dá pra ver. É muito usado em festivais, em momentos de descontração como esse. Ela tá com o vestido fluído, né, pode ver que ele é liso, assim, na parte de cima, não tem nada mais que a pochete. Linda, né? Então, ajuda a dar essa, até a cinturada ali na cintura. Por isso que eu ia falar, a Thayla tem uma cinturinha de filão, né? E quem não tem essa cinturinha, quem é um pouquinho mais cheinha, pode usar também? Você acha que ajuda a afinar a cintura ou não, prejudica? Não, pode usar, sim. Nessa região da cintura, ela ajuda a definir mais ainda, dá um formato, né, então, deixa mais visível. Boa, pode trocar. Quem que vem agora? Ah, não, a nossa Rihanna. Linda. A Rihanna de qualquer jeito, né? É, ela é cheia, pode usar aquela que ser. Maravilhosa, sempre. E aí você vê que ela tá com um modelo bem tradicional. Grande até, né? Grande, né, só que no mesmo esquema, um vestido liso, que não tem sobreposição, não tem nada ali, é só o vestido mesmo. Puxa um tonzinho também, se vocês repararem, num tonzinho claro que tem na pochete, também puxa do vestido, né? E, de novo, os acessórios, o óculos, o colar, isso também faz toda a diferença. Muito bem, que gata, né? Quem mais vem por aí? A Bruna Marquezine, gracinha também, cinturinha de filão. Adorei a pochete dela. Linda, olha só. Ela já conciliou o uso dos metais que ela tá usando no prata. Ai, ela é danada, né? E levou para a pochete também, só que ali, uma maior quantidade, né? Então tá incrível esse look. No carnaval. Vê que é um pretinho nada básico, né? Nada básico. Olha só, com essa abertura... Eu só não uso esse bode porque eu não tenho bode mesmo. Sim, mas ela tá incrível com essa pochete, super diferente. Linda. Tem mais meninas? Anitta! Ali ela já colocou cor na roupa e fez uma composição da blusa que ela tá por baixo com a pochete. E bem na frontal, tá vendo? Bem de frente. Ficou legal também, né? A gente tem várias opções, tanto de frente, lateral, em cima também. Já a gente mostra, mas tá linda também. E da Gucci, né? Você vê que as grandes marcas também apostam nessa tendência. Vamos mostrar dessas daqui que você trouxe nesse bloco, as masculinas? No outro bloco a gente coloca as nossas pra você mostrar que até uns truques aqui, gente. Se você não tiver pochete em casa e tiver uma bolsinha assim, ela também pode virar uma pochete. Qual aqui é masculina? Essa aqui? Essas duas. Essas duas. Isso. Essa é aquele modelo mais tradicional. Parece a Demicida, né? Que tava pondo lá. Isso, lembra muito. Porém que ela veio com essa estampa diferenciada no quadriculado preto e branco, né? Linda, linda, linda. E ela pode ser usada de várias formas, né? Tanto na cintura, falando ali no masculino, tá? Vem mais pra cá. Tanto na cintura. Tá. Nessa região aqui também, em cima, não aqui muito embaixo. Não caída. Na lateral que ela acompanha o movimento do corpo, tá? Esse detalhe. Você vê como o tamanho influencia mesmo? Olha só. Pra você, tá enorme. Sim, tá enorme. Exatamente. Se eu colocar no Felipe, vai ficar bom. E também, assim, olha. Ah, tá. Tá? Que é muito usado. Muito bonitinho, eu acho. Então, bem. Tanto pra homem, quanto pra mulher. Assim já ficou legal, ó. Também usaria. Isso. Então, maravilhosa. Assim, ou até pras costas, como mochila. Tá. Tá? Dá pra usar de diversas formas. É versátil, é segura, né? Também é legal. Você vai andar aí, busão. Pra quem... Tá com tudo aqui na frente, olhando, né? Exatamente. Pra quem não curte muito esse modelo mais tradicional, nós temos essa. Que lembra muito uma bolsinha, né? Pode usar a tiracolo, se quiser, assim. Pode usar, sim. Pode usar também na cintura ou na transversal. Ai, legal. Então, a gente percebe que tem várias possibilidades, né? É mais aí usar imaginação, bom senso. A criatividade e seguir o seu estilo. Isso é o mais importante. Muito bem. Então, no próximo bloco, a gente vai falar das meninas e a gente vai colocar aquela laminha. Combinado? Combinado. Então, eu já volto aqui pra falar com você, tá bom? Vamos continuar falando da pochete? Que eu ainda quero usar minha pochete, não sei como. A Débora Buzzo tá aqui e vai me ensinar. Débora, vamos lá. Essa é a minha pochete. Que eu usei uma vez na vida. Ela é linda. Uma vez? Uma vez, sabe por quê? Porque eu não sei combinar ela. Não, nem vamos abrir, porque senão eu vou passar vergonha. Porque ela não cabe na minha cintura desse jeito que eles deixaram aqui. Ó, eu uso ela sempre aqui, certo? Mas aí, eu não sei. Tipo, hoje eu tô de rosa, beleza. Tô de jeans, até que deu uma combinadinha. Gostei um pouquinho. Mas, às vezes eu ponho com uma roupa que tem qualquer outro tom, por ela ser assim, de verniz e rosa. Ela parece que aparece demais, sabe? Choca. O que eu tô fazendo de errado? Não, esse tom, ele não é, por exemplo, um pink como você tá usando. Então, ele já tem essa facilidade de combinação. Tem que ver mesmo essa composição que você tá fazendo, porque esse tom é um tom legal. Sim. Mesmo ela estando assim, vernizadinha? Mesmo ela estando assim, vernizada, né? Hoje a gente tem várias possibilidades. E aí vai muito assim, do lugar que você coloca também, né? Por exemplo, aqui, tá totalmente frontal. Mas você pode levar ela um pouquinho pra lateral, abaixar um pouquinho, deixar na cintura, né? Aqui, porém, à frente você pode abaixar. E tomar uma... Ela é muito grande pra mim? Uma dica, pra você não. Pra você ela ficou bacana, ficou legal. Uma dica só importante aí, no caso, é de você não encher com muita coisa. Porque ela já tem um volume, consequentemente, ela já é esse material mais durinho, né? Então, ela já cria esse voluminho. E se você colocar muita coisa, vai criar mais volume ainda. Eu quero mostrar só aquela ali também, ó. Que eu achei muito linda. Olha que graça, gente. Essa é menorzinha, tá vendo? Delicadinha. É. Muito fofa. Apesar dela ser, né, o modelo tradicional, ela vem com esse diferencial do tecido. Que é incrível, né? Com brilho, dois zípers também. Show. Esse modelinho menorzinho. Adorei. Muito lindinha. Agora, mostra a tua dica. Bom, primeiro eu vou mostrar essa aqui. Depois a gente mostra aquela dica lá. Sim. Porque essa aqui, olhando, não é uma pochete. Não é. Olhando, não é, né? Essa é a que eu uso mais no trabalho mesmo, né? A cor dela mesmo, eu já disse isso. Eu levo muito pro trabalho. Coloco na cintura, né? Pode ver que tem a alcinha aqui pra colocar na cintura. Mas ela também tem a possibilidade da alcinha. Tá. De colocar aqui, né? Nas laterais. E transformar numa bolsa normal. Tá. Então, essa possibilidade de duas em uma, também é incrível quando você encontra um produto assim no mercado. Ai, gostei. E não parece uma pochete. Parece mais uma bolsa, né? Super prática e pretinha assim, combina com tudo, né? Sim. Agora, pega essa. Deixa eu mostrar aqui. Vem cá, vamos voltar aqui pro nosso canto. Ó, se eu olhar aqui, gente, é uma bolsinha, né? Pode usar assim, pode usar assim, né? Porque ela tem a alcinha mais longa. Ah, ok. Será que a gente para por aí? Não. Não. Presta atenção nas suas bolsas se elas têm essa possibilidade. Eu deixo uma dica super bacana aqui no programa hoje, que é a possibilidade do seguinte. Débora, estou insegura, não sei usar pochete, não confio agora de gastar, de investir, comprando, fazendo essa compra. Certo. Ok. Pega uma bolsinha lateral que você tem em casa e que tem essa possibilidade da alça, também tem que ter uma alcinha que dá essa possibilidade de soltar, como essa. Ok. E faz o teste de colocar na sua cintura. O tamanho da sua cintura você vai dar cinco voltas aí. Não, mas essa é muito legal porque você tem essa possibilidade de, de uma bolsinha normal, transformar ela numa pochete, tá? Mas, gente, a alça, a alça permite isso. Que linda! Então, fica atenta, às vezes tem em casa mesmo, não precisa de gastar comprando agora e fazer esse investimento. Usa, vê o que você acha, gostou, se adaptou. Pronto. Aí sim você vai mais segura para a compra, entendeu? Adorei. Então, é só você olhar essa sua bolsa, tem essa alcinha que sai. A alcinha que sai, né? Geralmente sai, né? Geralmente sai, né? Pode ser assim ou pode ser daqueles de encaixar também no furinho, né? Que tem. Sim, dá as voltinhas. Alcinha saindo, você cria essa possibilidade. Super bacana. Muito bem. Débora, eu quero te agradecer por ter vindo hoje. Beijo. Obrigada a você. Valeu pela dica, adorei. Eu vou xeretar lá nas minhas bolsinhas, se elas são assim, que eu vou começar a usar também. Eu vou começar a usar minha pochete rosa. Agora vocês vão me ver por aí. Eu de pochete rosa. Obrigada, viu? Até mais. Eu vou começar a usar minha pochete rosa.